O mês de janeiro é conhecido por representar bem o verão. E com a alta nas temperaturas, a hidratação requer cuidados redobrados. A nutricionista Bárbara Rodrigues faz um alerta para os sinais da falta de água em nosso corpo. Ah, estou bebendo pouca água, vai me dar prisão de vento, que é um intestino preso. Ou pode acabar me ocasionando uma infecção urinária. Só que tem muitos outros fatores, que às vezes a pessoa sente um cansaço extremo, uma fadiga extrema. E pode ser a falta d'água, porque realmente tem pessoas que não sentem a necessidade de tomar água. Só que é muito importante. E eu no consultório sempre tento trabalhar isso com as pessoas. Porque às vezes chega falando, ah, não, eu bebo bastante água. Aí bebe 500ml de água por dia. 500ml é uma garrafinha dessa aqui, entendeu? Não é nem metade do que a pessoa deveria tomar. Então a gente tem algumas estratégias, inclusive consumo de frutas que possuem mais água. Como abacaxi, laranja, entendeu? Pera, que também possui um alto terror de água. Então é uma das estratégias. Nesse verão, eu converso muito com os pacientes para procurarem consumir alimentos mais geladinhos. Por exemplo, bater uma vitamina, que dá para ser mais geladinha, com frutas congeladas. Ou até acabar batendo gelo mesmo junto. Fazer mais saladas, mais preparações que não sejam tão quentes. São algumas das estratégias que a gente pode ter para poder ajudar as pessoas nesse momento. O calor também estimula a prática da atividade física, que necessita de uma atenção especial, principalmente para quem está começando. O mais importante de todas as pessoas que queiram iniciar uma atividade física é inicialmente ver o seu estado de saúde. Então o correto seria essa pessoa passar para um médico, fazer os exames. Isso aí, na verdade, deveria ser uma rotina nossa. A cada seis meses a gente conseguir entender como a gente está. Então talvez você começar com uma caminhada, aproveitar esse posto maravilhoso. E aí com uma intensidade inicial. Se você não tem ali alguém que possa te supervisionar em primeiro instante, tente começar com intensidades mais baixas. Uma dica que eu sempre deixo é o seguinte, você está conversando, você está caminhando com o seu colega, tente caminhar numa intensidade que você consiga conversar com ele sem que você fique ofegante, que você está garantindo que você está iniciando uma atividade com intensidade baixa, realmente. Porque a hiperventilação, quando eu não consigo falar, ela já me mostra que a intensidade já está alta. E se você está iniciando, seria interessante você iniciar com intensidades mais baixas. A questão da utilização do protetor solar é muito importante. Mantenha-se sempre hidratado, use roupas leves, preferências de cores claras. Até um detalhe interessante, o pessoal que gosta de... Eu vejo muito a gente caminhando aqui com a toalhinha. Suou bastante, está toda hora secando. Cara, deixa suar. A gente precisa que o suor vá embora para dissipar o calor. Essa é a principal funcionalidade do suor. Eu sei que é a questão do higiênico, mas não toda hora. Então, deixe suor evaporar, tá? Se hidrate bastante. E realmente, tem que procurar alguma coisa que você consiga ter uma rotina e consiga ter aderência e se sinta bem. E tem gente que está seguindo todos os conselhos, hein? E a gente parou agora com o Ricardo. Ricardo, a gente atrapalhou a sua atividade física, eu sei. Mas nesse verão, com as altas temperaturas, você está bem hidratado? Cara, a grande verdade aí para você fazer um exercício físico e ter bons resultados é a hidratação, né? Se você só perder o líquido e não repor, o corpo acaba sentindo que isso aí vem problema de rim e vários outros problemas aí que atrapalham a atividade física. Então, fez uma atividade física nesse calor ou mesmo que não faça atividade física. O bom é estar sempre se hidratando. Ricardo, valeu! Pode continuar seu treino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho